Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana, certo? As notícias, para quem quiser dar seguimento, para quem quiser dar continuidade ao que eu falo aqui, e mais a fundo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, que facilita justamente vocês poderem aprofundar nas notícias, certo? Sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. A gente começa aí com as notícias mais gerais, certo? O PIB do Brasil crescendo bem acima do esperado, quando a gente olha índice da inflação, de inflação ali do mesmo período, o IPCA, os últimos divulgados, a gente vê que claramente ali a pressão inflacionária vem muito mais por fatores exógenos, comentados aqui consistentemente, certo? Os três mais fortes ali, preço de gasolina, certo? Que é dado pela pressão mais negativa do dólar, pressão mais altista do dólar, que não vejo como sustentável, não vejo como estrutural aqui no Brasil, muito mais especulativa. O preço de commodity vinculado ali à gasolina, ao petróleo, certo? A gente tem a queda agressiva, que eu vou comentar daqui a pouco, durante essa semana, o WTI ali batendo 68 dólares, certo? Então, bem, bem, bem abaixo, uma queda agressiva aí, 9, 10% na última semana, nos últimos cinco dias, tá? E a gente tem também ali a passagem aérea, que acaba tendo vínculo também com o dólar e com o petróleo, e o preço que é administrado ali, que é o preço de energia elétrica, que em menor proporção também afetou o IPCA, que volta a reforçar. Administrado pelo governo, a gente teve aí, por exemplo, a redução ali da bandeira vermelha, porque, abre aspas, eles erraram a conta, não sei o quanto isso é verdade, mas de qualquer forma, é claramente um preço administrado que tem ali outras formas de manejar mais eficientes e que não sejam aumento de juros. Então, volta a reforçar, a gente tem aqui um crescimento do PIB que não mostra ali pressionando a inflação para cima, reforço que não vejo motivação baseado nos dados que têm sido entregues até agora para o Banco Central aumentar juros, mas, de qualquer forma, a questão é que o PIB crescendo bem mais do que o esperado, que mostra justamente o descasamento com o esperado pelo mercado, mostra a robustez da economia brasileira, e eu vejo como positivo justamente por não causar pressão inflacionária nesse quesito. Falando agora justamente das commodities ali, das principais afetando o mercado, a gente tem minério de ferro batendo nos 90, certo agora, 90 é alguma coisa, abaixo dos 91. Então, WTI e Brent, ambos caindo agressivamente durante a semana, tanto minério quanto petróleo, afundando nessa semana, aproximadamente 10% ali, algo que a gente vinha comentando há bastante tempo, certo? Você tem um arrefecimento contratado da economia global, esses preços são definidos justamente com base em demanda de economia global, não faz sentido estarem em preços agressivamente elevados, muito mais especulação. Então, no caso do minério de ferro, com base na ideia de que a China vai simplesmente ligar uma chavezinha e virar para o positivo, o que simplesmente não funciona assim a economia, certo? E no caso do petróleo ali, muito causada por pânico generalizado com relação a questões de conflitos geopolíticos. Volto a reforçar, não é desse jeito que funcionam as coisas, certo? Então, a gente vê justamente o preço arrefecendo, nessa semana, para dizer mais do que arrefecendo, derretendo, durante a semana toda, que leva justamente a pressão, contrata ali, redução na pressão inflacionária ou pressão deflacionária no futuro próximo, certo? Isso aqui deve eventualmente, pelo menos o petróleo deve eventualmente ser repassado pela Petrobras para as refinarias, para justamente dar um arrefecimento de preço da gasolina, que já estava, antes dessa semana ter derretido, já estava acima do preço internacional, do preço de paridade, como colocado ali por instituições de distribuidoras uma instituição das distribuidoras, que tinha feito o cálculo já. Diga-se de passagem, se tem uma coisa que mostra essa oscilação toda do preço lá fora, e aqui no Brasil a gente pagando mais caro do que o preço internacional, é que aquela política de preço que foi colocada pela Petrobras é simplesmente estúpida. Mas, de qualquer forma, esse não é o ponto. O ponto é que a gente tem pressão deflacionária, a gente tem contratação de deflação futura ali com aquelas medidas, certo? A gente tem uma contratação da redução agressiva dos preços ali, que estavam afetando os IPCA de forma negativa. O que reforça aquilo que eu estou falando, não vejo motivação para aumento de juros. Pode ser feito aumento de juros? Pode ser feito. São nove diretores lá que definem, oito diretores e o presidente do Banco Central, mas não vejo o racional que reforce isso. A segurada dos juros, a estabilidade dos juros, sim. O aumento de juros, acho que vai ser um tiro no pé violento se for feito. Por último, a gente tem o desemprego reduzindo nos Estados Unidos, o que mostra ali que não é uma espiral da recessão que estão falando, certo? A gente tem algum nível ali de respiro nesse momento. Bateu uma pontada em 4.3 de desemprego, agora em 4.2, que diga-se de passagem, são níveis crescentes de desemprego até o 4.3 ali. Mas não são níveis altos de desemprego, então tem coisas diferentes, certo? Tem a crescente aumento do desemprego, mas ele vinha de uma base muito, muito, muito baixa, de modo que vinha de uma posição de um mercado de trabalho muito apertado. Nos Estados Unidos não é, provavelmente, o fim do mundo. É por isso que ele vem arrefecendo a força do mercado de trabalho americano. E aí, por outro lado, você tem uma criação de vagas menores, o que mostra que apesar de não ter continuado o aumento agressivo do desemprego, você tem, sim, uma redução na velocidade, na capacidade da melhoria ali, da força, da pujança do mercado de trabalho americano, o que volta a reforçar, reforça fortemente a ideia de redução de juros nos Estados Unidos, que volta a reforçar, deve trazer menos pressão ainda para juros aqui no Brasil e dólar aqui no Brasil, que acaba afetando a inflação e, por conseguinte, empurra ali a ideia de subir juros e volta a reforçar. Mais um ponto aqui que eu coloco como não vejo sentido para aumento de juros. Se o Banco Central pensar em elevar juros nesse momento, ele estará tomando uma medida com relação a uma coisa que, primeiro, vários daqueles pontos ali são exógenos, não vai controlar com juros, outros daqueles pontos ali são temporários, como, por exemplo, a questão do clima e versus aumento de conta de luz e outras questões ali já estão miradas na direção contrária. Arrefecimento de preço de commodity, possível corte de juros, possível, basicamente, contratado, corte de juros americano. Então, acho que vai ser um baita de um equívoco, mas volto a reforçar. Sempre uma possibilidade, só não vejo racional nos dados apresentados. Passando aos ativos fora do portfólio, a gente começa com o Hidroviso Brasil, que vai fazer um aumento de capital de até 1,5 bi. A Ultrapar já dizendo que vai exercer direito de preferência para aumento de capital. Aqui a Hidroviso Brasil me perguntaram na live se eu pretendo analisar e tal. Volto a reforçar, quanto mais a Ultrapar entra ali dentro, e a Ultrapar a gente saiu fora porque estava importando diesel russo, que não é uma coisa que eu quero no meu portfólio, certo? Quando mais ela entrar aqui, menor é a intenção de chegar perto do ativo, porque se vier a assumir controle ou tendo uma posição muito grande, passa a ser parte do grupo Ultrapar e não quero participar de uma operação que está importando petróleo russo, por conseguinte financiando o lado... O lado errado, simplesmente, não tem outra palavra para usar. O lado errado da guerra em questão, do conflito em questão. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Nelgrid, que vai realizar agrupamento e posterior desdobramento, que basicamente ele quer dizer um agrupamento de 25 para 1. Volto a reforçar, tem um BEM no canal, certo? Eu vou botar o vídeo aqui embaixo, mas tem um BEM no canal explicando recente o porquê que agrupamento não tem efeito real, certo? Então, assim, isso aqui não muda nada. Eu aviso porque vai mudar o precinho, eu vou avisar de novo na hora que for feito, porque vai mudar o preço e aí pode assustar a galera que foi pega de surpresa. Então, está tendo todo um aviso, desde a época que foi proposto até agora, que foi aprovado na GEN, na Celéia Geral Extraordinária, e será avisado de novo quando da realização aqui do grupamento. Mas, assim, muda zero para a operação, certo? Então, volta a reforçar o efeito de grupamento. Desdobramento é puro e simplesmente psicológico. O desdobramento ali ainda é discutível, que quando você desdobra de um ativo que está muito caro, você abre ali. Se o mercado fracionário não tiver volume suficiente, você abre ali para investidores com menos capital. Mas, em geral, no Brasil, hoje em dia, ativos que conseguem fazer desdobramento são ativos que têm o mercado fracionário relativamente positivo. Então, assim, esse nem é um argumento tão válido assim. De qualquer forma, explicado no BEM, que eu vou colocar logo embaixo dessa notícia, aqui embaixo na descrição, o porquê que grupamento não faz a menor diferença para o ativo. Passando para a última aqui do portfólio azul. Azul lá no começo de semana, ou próximo, semana passada talvez? Eu não sei, acho que é nessa semana ainda. Mas na semana, tanta coisa acontecendo que eu já não sei mais onde é que eu estou. Se eu estou repetindo, me desculpem. É possível que eu tenha falado na abertura de mercado e estou me repetindo aqui. Estou me enganando. S&P cortando o rating da operação em um degrau de B- para CCC+, para CCC+. Basicamente, ali, sem muito sentido, a própria explicação deles mostra que é uma questão de... a pressão de curto prazo ali, que o endividamento está bem alongado e blá blá blá. Então, assim, não vejo com muita relevância, é importante falar. Mas volto a reforçar, a gente viu a mesma coisa acontecer com o Grupo Caso Bahia, que estava numa posição também de renegociação de dívida. Eu acho que eles estão desesperando e redem a posição, certo? Estão procurando se defender da possibilidade de talvez acontecer alguma coisa. E eles falarem, ah, a gente reduziu ali a nota. Mas isso daqui vai durar até acabar a renegociação e aí eles vão ter que recobrar a nota. É o mesmo processo que foi feito com o Grupo Caso Bahia. Vejo zero de sentido nisso daqui, mas volto a reforçar. É importante citar, tá? Mas muda zero na tese. Passando aos podcasts, a gente tem o Walter Mairovic falando sobre a questão toda com o X e o Alexandre de Moraes para dar um pouco mais de aprofundamento para quem quiser entender. Ele é um jurista, então, assim, é interessante ver o ponto de vista ali, mas não é nada que eu veja com muito aprofundado em nada. Ah, The Economist com o The Intelligence, que é um dos programas da Economist que a gente acompanha aqui no podcast, né, direto. Com um programa inteiro só deles na Ucrânia, falando sobre a situação lá, a cultura e por aí vai, bem interessante. Beyond the Bullets, We Go to Ukraine. Então, além das balas, a gente vai para a Ucrânia. Eles fazem toda a reportagem de lá, bem interessante. O Slate Technology com o What Next, falando sobre a briga entre a Shin e a Timo. Temo? Temo? Timo? Agora eu já não lembro mais como é que pronuncia. Mas as duas aí de roupa barata, produtinho barato e fala bastante aqui, não fala só da briga delas, mas fala bastante de como elas se comportam, da questão ali de algodão vindo da área de Xinjiang, que é a área Uyghur lá, que tem basicamente campo de concentração, mas chamem como vocês quiserem, mas basicamente eles chamam de campo de reeducação, mas basicamente tem abuso de direito humano consistentemente e por aí vai. E aqui eles comentam essa parte toda, entrando ali na estrutura tanto de Shin quanto de Timo, falando um pouco mais das operações, acho que é interessante, são operações de grande porte e a Shin, por exemplo, está tentando abrir capital aí na Europa tem algum tempo, tentou nos Estados Unidos, não foi muito bem sucedida, tentando na Europa e tem ali questões de transparência com relação à operação e por aí vai. Isso aqui dá uma base bem interessante ali, o nome é Why Shin and Timo are at war. E por último aqui a gente tem o All Prime falando de algo que parece ser superfaturamento no pagamento da Prefeitura de São Paulo com relação a alimento distribuído gratuitamente para pessoas que moram na rua, para pessoas com condições de... em situação de morar na rua, de não ter moradia. E aí fala aqui, de fato os valores são absurdos, tudo documento oficial e assim, as ideias... ou a galera realmente não sabe nada de matemática ou aqui tem um esquema muito trash sendo feito. E aí eles aprofundam nessa matéria falando justamente sobre a Prefeitura de São Paulo pagar quatro vezes mais por água do que o varejo, certo? Quando comprada nesse esquema para alimentar e hidratar, é as pessoas que moram, que vivem em situação de rua. O nome aqui é o All Prime, número 34, Prefeitura de São Paulo paga quatro vezes mais por água. E por hoje ficamos por aqui, tá? Precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas várias e várias e várias análises. Devo, vou tentar, né? Depende, eu sempre vejo a medida que eu vou fazendo as análises, mas a gente deve matar as seis análises comentadas lá no começo da semana, certo? Magazine Luiza e por aí vai, durante o sábado. E aí já deve estar tudo postado para a galera poder assistir a minha visão sobre o segundo trimestre dos ativos em questão ali. Valeu, galera. Beijão!